A greve de funcionários de companhias aéreas que começou hoje afeta os principais aeroportos do país. A paralisação já reflete em Londrina. Hoje cedo, um voo da Gol com destino a Congonhas, em São Paulo, foi cancelado. Outro voo da Azul, Campo Grande, também foi cancelado. Os passageiros também enfrentaram atrasos. Pilotos e comissários reivindicam o reajuste de 11% nos salários e benefícios.